Tem novidade no município de Kixaramobim, a doutora Andrea Panzarini, dentista muito conhecida e conceituada aqui na nossa cidade, está em novo endereço e a gente veio conferir de perto o coquetel de lançamento da sua nova clínica. Vamos conferir na tela do canal 180. A história dos serviços da doutora Andrea Panzarini no Ceará iniciou em meados de 2008, com a sua chegada aqui em Kixaramobim, se instalando em seu primeiro consultório. Hoje, 15 anos depois, ela inaugura seu espaço próprio, a Clínica Odontológica Doutora Andrea Panzarini, um conceito moderno de espaço clínico que oferecerá um excelente atendimento aos pacientes, aliando experiência e parcerias multiprofissionais, proporcionando atendimento em odontologia, psicologia e nutrição. Farão parte do início deste projeto, com atendimento na clínica, a doutora Mirela Cavalcante, Odontologia Clínica Geral e Pediatria, doutor Sérgio Vitoriano, com serviço de endodontia, doutor Marcelo Weasley, com estética dental, além das doutoras Narjar Alvino, psicologia e doutor Técio Inácio da Silva, nutrição. A inauguração do espaço ocorreu nesse sábado, dia 8, com um coquetel e visita à clínica que fica localizada em um dos espaços comerciais mais movimentados da cidade, Avenida Geraldo Bizarria de Carvalho, número 139. A doutora Andrea conversou com a nossa equipe sobre esse novo momento e se emocionou ao falar do amor por Kisharamobim e o quanto a cidade representa para a sua vida pessoal e profissional. Como já havia dito, já há muitos anos trabalhando na cidade e acabei vendo essa necessidade de um espaço mais amplo, um espaço mais acolhedor, para oferecer praticamente vários serviços, principalmente na área odontológica, para a população. Aqui nós vamos ter uma equipe multiprofissional que vai atender todas as áreas da odontologia e outras áreas também que nós vamos estar atendendo. A gente vai fazer desde a clínica geral, na área odontológica, até os tratamentos estéticos. Então, assim, precisava de um espaço maior, mais amplo, para poder estar concluindo esse sonho, essa obra, que já vinha há muito tempo, que eu já queria fazer isso há muito tempo. Já temos agora, vamos contar com a equipe, uma psicóloga e também um nutricionista, já para compor a equipe também. A pessoa já vem, cuida tanto da parte odontológica, da parte da face, também do psicológico e o corpo em si. Tudo que vem do nosso organismo realmente começa pela boca. Então, a boca é a nossa porta de entrada. Então, se você não tiver uma saúde bucal em dia, uma saúde bucal boa, você também não consegue, como que eu vou dizer, cuidar do restante do organismo, porque não adianta você querer cuidar de uma determinada área do corpo, sendo que a sua boca não está em boas condições. A boca é um lugar que tem muitas bactérias, muitos vírus e tudo isso daí contribui para o restante do organismo. Primeiro, a gente tem que estar cuidando da saúde bucal, como um todo, para poder cuidar do restante também do organismo. E aqui nós vamos tratar desde a clínica geral, vamos ter os profissionais na área de implante, na área da estética odontológica, né? Vamos ter lentes de contato, facetas, vamos ter a parte de ortodontia. A gente vai abordar todas as áreas da odontologia. Temos aí um coquetelzinho, um coffee break para estar apresentando aqui o espaço para vocês. Tá feliz, doutora? Demais, demais, porque realmente foi o início da concretização de um sonho, né? De muitos anos atrás e eu espero daqui para frente só aumentando e dando continuidade ao sonho. O que essa cidade representa para a senhora? Muito. Aqui representa muito mesmo, sabe? É um lugar que me acolheu, né? Fiz a minha família aqui, né? Com a minha filhinha de técnico. Então, assim, é uma cidade que marcou muito, né? Na minha trajetória profissional. Vai continuar marcando agora, né? Vai, com certeza, com certeza. Música 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 Música